Quem bate esquece, quem apanha não Pra cada ação tem uma reação O preço do meu erro, eu tô pagando com a solidão E o que mais linda é saber Que as noites vão amanhecer sem você Aí só Deus sabe como vai ser O brinco que você usou Na última vez que a gente ficou ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei uma flor Seria minha flor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Seria minha flor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo E o que mais linda é saber Que as noites vão amanhecer sem você E o que mais linda é saber Que as noites vão amanhecer sem você Você usou Na última vez que a gente ficou ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Seria minha flor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo Sei que perdi o foco Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo Ei, manda a ponte, vai, gente Ei, manda a ponte, vai, gente Ei, manda a ponte, vai, gente